Música Meu nome é Cristiane e quando eu cheguei na Igreja Universal eu tive problemas com a minha filha e ela estava assim, querendo ser rebelde tinha coisas acontecendo com ela que eu não sabia direito então eu pedi a Deus uma direção para que ela viesse a mudar já não confiava mais em mim às vezes eu perguntava coisas simples para ela de como foi o dia dela, ela dava qualquer resposta e não falava mais comigo e isso me entristecia porque a gente sempre foi muito próximo então veio um propósito do óleo santo e eu parti para a fé, eu disse que alguma coisa tinha que mudar porque ela já estava assim, ficando muito diferente do que ela sempre foi então eu descobri que ela estava com depressão estava com vários problemas delas que ela não queria dividir comigo e eu fiz o propósito de unir ela todos os dias durante 30 dias eu ungi ela, assim como fui orientada aí durante esses 30 dias ela foi mudando ela passou a ser mais minha amiga, ela passou a confiar mais em mim me contou o que havia acontecendo com ela e hoje a gente tem uma vida totalmente diferente, assim porque eu não aceitava perder a minha filha, perder a amizade dela e a confiança dela e hoje a gente tem uma vida bastante feliz, somos próximas e muito amigas, bem diferente de como ela estava se tornando e tudo isso aconteceu depois que eu usei o óleo santo agora é a sua vez dia 13 de agosto, às 14 horas na cidade de Hamamatsu, no hall de eventos do X-City na oportunidade será distribuído o óleo sagrado gratuitamente não perca esta oportunidade dê um fim às tentativas informações 053 413 1661